Olá pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar que uma pessoa sentiu uma dor muito forte na cabeça, desmaiou, caiu e morreu? O que será que aconteceu com essa pessoa? Hoje eu vou falar aqui sobre o aneurisma. A gente sabe que tem o aneurisma cerebral, o aneurisma de aorta, mas hoje eu quero falar com vocês sobre o aneurisma cerebral, que raramente dá sintomas, mas quando dá, você tem que ficar atento e procurar o médico para descartar ou diagnosticar o aneurisma cerebral. Então vem comigo e saiba tudo sobre o aneurisma cerebral, desde suas causas, sintomas até o tratamento. Então sem mais delongas, roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Yano, cardiologista, especialista em marcar passo. Hoje vamos falar do aneurisma cerebral, uma doença que pode ser fatal. Quando o aneurisma se rompe, 15 a 20% dos pacientes morrem já na primeira hora. Olha aí que doença grave. Se não tratado rapidamente, ela pode ressangrar e aí sim pode ser ainda mais letal. E como saber se eu tenho um aneurisma? Mais pra frente eu vou falar sobre isso. Primeiro você tem que entender o que é um aneurisma. Um aneurisma nada mais é do que uma dilatação de um vaso sanguíneo, o vaso que leva sangue de um lugar para o outro, ocorre uma dilatação. No caso, o aneurisma cerebral, ele traz sangue aqui para o nosso cérebro. Normalmente, essa região dilatada do vaso, ela fica com a parede mais fina, por isso o risco de romper aumenta. Quando o aneurisma cerebral se rompe, ela causa o AVC hemorrágico ou o AVE hemorrágico. A gravidade desse derrame vai depender do tamanho do sangramento e da localização que aconteceu esse sangramento. Como eu disse antes, na maior parte dos casos, o aneurisma cerebral não causa sintoma e acaba sendo descoberto justamente ali na hora que ele rompe. E quando o aneurisma dá algum sintoma, quais são os sintomas mais comuns? Mas antes, se você já está inscrito no canal, 80% de vocês que estão vendo esse vídeo não estão inscritos, hein? Estão perdendo aí cada vídeo, estão deixando de aprender sobre a saúde do coração. Que bom que 20% estão interessados e já se inscreveram. Então, se você não está inscrito, é só clicar aqui embaixo em inscrever-se, tá? E é claro, ativa o sininho e dá um like em todo vídeo que você gostar, meu. Mas vamos lá. É mais comum que os sintomas do aneurisma apareçam, então, quando o vaso se rompe, extravasa sangue pelo nosso cérebro. Um dos sintomas mais comuns é a dor de cabeça. É uma dor de cabeça que acontece de forma repentina, forte, parece que a cabeça está explodindo. Com o passar do tempo, ela ainda só piora. A dor de cabeça vai cada vez piorando. Imagina que quando vaza sangue ali na cabeça, as regiões do cérebro começam a ser comprimidas, porque tem sangue ali e várias regiões do cérebro começam a perder as suas funções. Outros sintomas importantes que também ocorrem é a visão dupla e as convulsões. A compressão de algumas regiões do cérebro podem afetar outros vasos, nervos e causar essa visão dupla e as convulsões. Associado às dores de cabeça e à visão dupla, pode vir ainda náusea, vômito, que costumam estar junto também de uma cefaleia qualquer ou de uma enxaqueca forte. O mais importante é suspeitar do rompimento do aneurisma, se você ver que outra pessoa está tendo isso, e levar essa pessoa imediatamente ao hospital. E doutor, você mesmo disse que o aneurisma normalmente não dá sintoma. Como é que eu vou descobrir se eu tenho isso ou não? O aneurisma pode ser descoberto por exames de imagem. Geralmente acaba sendo um achado de algum outro exame que você vai fazer por algum outro motivo. Então, na verdade, na maioria das vezes é um achado. A maior parte dos aneurismas ocorrem por predisposição familiar. Então fica aqui a minha dica principal. Se você tem alguém na família que tem ou teve aneurisma, você tem que investigar. Principalmente se for parente de primeiro grau. Outros fatores de risco para o aneurisma cerebral são o paciente ali que é fumante. Então se você fuma, você tem mais predisposição também de ter um aneurisma cerebral. Isso não tem dúvida. O tabaco pode provocar uma dilatação anormal nas paredes dos vasos cerebrais. Alguns estudos mostram que o cigarro destrói uma proteína chamada elastina, que deixa a parede do vaso ali mais frágil e as chances do vaso se romper. Então não tem dúvida que são maiores nos fumantes. Segundo, hipertensão arterial. O hipertenso mal controlado pode agravar o aneurisma pela pressão, porque o sangue ali vai pressionar aquele vaso já afetado. Então é muito importante que todos os hipertensos mantenham a pressão controlada, seja através de exercício, alimentação saudável e, se necessário, o uso de medicamentos. Um pico hipertensivo, por exemplo, pode a qualquer momento romper ali um aneurisma cerebral. Mas e aí? Você está gostando do vídeo? Então depois compartilha conhecimento, pessoal. Compartilhe nos grupos da família, nos grupos de WhatsApp. A minha ideia aqui é salvar o mundo. Você vem comigo ou você não vem? Mas vamos lá, terceiro fator de risco, o uso de drogas, especialmente ali a cocaína. As drogas, principalmente a cocaína, pode fazer ali um aumento transitório também da pressão arterial. E nesse caso ele pode, no aneurisma, acabar se rompendo, causando hemorragia cerebral, ocorrendo o risco então de ter essa tragédia aí pelo uso da cocaína. Fora o uso da cocaína, não preciso nem falar, né? O estrago para a saúde que faz, tanto ali para o usuário e para quem vive ao redor desse paciente que é dependente. Já vi aí cada caso triste aqui e nem te falo. Mas vamos lá, quarto fator de risco é a aterosclerose, que eu falo em todo vídeo meu. A aterosclerose aumenta a chance de infarto, aumenta a chance de piorar o aneurisma. Isso acontece porque começam a aparecer ali as estrias gordurosas na camada elástica das artérias. Então elas evoluem para essas placas fibrogordurosas, inflamam, degeneram e aí, pum, vão lá e podem se romper. A aterosclerose pode estar presente em pacientes com colesterol elevado, diabéticos, fumantes, hipertensos, obesos, sedentários. Você aí que está estressado, por exemplo, agora você deve estar se perguntando, né? Eu não sou hipertenso? Eu não fumo? Eu não uso droga? Será que eu tenho aqui um aneurisma e não estou sabendo? E como é que eu vou evitar o rompimento de um aneurisma? Então como eu te falei, a chance de uma pessoa sem comorbidade, sem doença genética, dela ter um aneurisma cerebral, ela é muito baixa, pessoal. A não ser que na tua família tenha algum falecido ou alguém que tenha sido diagnosticado com aneurisma cerebral. Então nesse caso você tem que investigar. Então tem algumas doenças genéticas raras que também aumentam a predisposição de ter aneurisma cerebral. O astreamento do aneurisma pode ser feito através de alguns exames de imagem, como a angiorresonância, a angiotomografia. Mas geralmente é solicitado se você tem algum familiar que já teve a doença ou morreu pela doença, ou se você tem alguma doença genética que pode levar ao aneurisma. Raramente o médico pede o exame de imagem só para rastrear a doença à toa. Isso aí não acontece, tá? A não ser que a pessoa tenha os sintomas, alguns sintomas desses que eu te falei. O que vejo no consultório é que o paciente faz o exame por outro motivo, aí acaba recebendo ali o diagnóstico do aneurisma até por acaso. É um achado de exame. Mas o que fazer agora para evitar o rompimento de um aneurisma cerebral? Primeira coisa, pessoal. Mesma coisa. Manter hábitos saudáveis de vida, que isso vale para qualquer doença. Evita os fatores de risco que aumentam a chance do rompimento do vaso, que eu falei já, o tabagismo, hipertensão, bebida alcoólica, diabetes, as drogas então nem se fala. Além disso, tome todas as medicações direitinho para controlar as doenças crônicas que aumentam a chance da aterosclerose. Caso tenha algum dos sintomas que eu falei no vídeo, procure um hospital imediatamente. O diagnóstico e tratamento deve ser realizado o mais rápido possível. Se você descobrir através de um exame que tem um aneurisma, procure assim que possível um bom neurologista, mesmo que você não esteja sentindo nada. Tem alguns tratamentos que vão depender do tamanho, da localização e das condições clínicas do paciente. Então tem ali o clipe cirúrgico, tem outro procedimento que chama enrolamento endovascular, tem até um procedimento mais recente que é o uso de um desviador de fluxo, depois eu vou deixar as imagens aqui para vocês terem uma ideia do que é. Mas isso pode ser usado para selar um aneurisma não rompido, ou às vezes até ajudar a evitar uma nova rotura de aneurisma. Bom, mas esse vídeo serve mais para você se alertar sobre a doença. Lembrando sempre que o mais importante é manter hábitos saudáveis de vida e o acompanhamento médio regular, tá? Bom, pessoal, então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.